Música Oi, aqui é Roberto Cabini Estou aqui numa matéria investigativa No meu programa Desconexão Sem Repórter Hoje, consegui uma entrevista exclusiva Com ele, o fenômeno da internet Sim! Graças a Deus pai, o melhor de todos é que você está a ver em Pará Não receba! Luva, você promete revelar as mais puras questões nessa entrevista? Sim, cabrinho, tudo Tudo que eu passei Você vai falar tudo o que houve entre você e o seu ex-empresário? Sim, sim Desde a época que eu comecei a fazer vídeo, eu já estava andando Estou aqui com ele Sim! Graças a Deus pai, o melhor de todos é que eu sou a Preparável Eu venho do pouco, para conquistar o mundo Nós é o melhor de todos Graças a Deus pai Eu só gostaria de pedir para você parar de perrar na minha orelha Porque eu já fiquei surdo do ouvido direito Você ficou sem dinheiro Sem dinheiro, sem fazer a conta Você pediu até uma grana emprestada para eu fazer um pix para você vir gravar a entrevista Sim, sim, sim Espero que isso não seja um golpe seu em cima de mim Jamais, jamais Jamais Não preciso mentir Necessito mesmo, cabrinho, muita coisa Mais R$300,00 de busão, eu achei esse pix um pouco caro demais Um marmitéx Você ainda me fez pagar um marmitéx Você come pra cacete Nossa, eu estava com muita fome Onde que eu venho não tem água para beber e nem muita comida Comer o tanto que é tipo um prato de pedreiro Pedreiro? Não Obreiro 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 é uma cidade pobre, cabrinho Não estou ligado Cabrinho Tentei convencê-lo a passar alguns seguidores para mim Afinal de contas, ele tem mais de 18 milhões de seguidores Mas lamentavelmente, ele mudou de assunto e desconversou Afinal de contas, quem é esse fenômeno? Que passa na mente desse chassi de grilo Tá gravando meu câmera Agora o melhor de todos Receba Obrigado meu Deus O melhor de todos Receba, receba Você tem agora um novo empresário? Sim, tenho um novo empresário Não tenho medo Eu vou falar agora tudo Porque eu não aguento mais carregar a dor do meu passado Tá, e não é o programa do João Kleber Mas você vai falar tudo o que tem para falar As mais duras questões Estou aqui, no campo Onde o Quase Nuva de Pedreiro Treina e faz os seus vídeos A partir de agora Você vai ver Puta Que pariu O que é isso? Receba, graças a Deus Para o melhor de todos E que eu só vou em parar Desculpa, cabine Perdão, cabine Perdão Tudo bem Você topa me receber Para mais uma entrevista? Eu não queria não, cabine Mas meu novo empresário falou Receba Receba, graças a Deus Você topa Contar tudo o que você sabe Entre você e seu ex-empresário? Sim Sim Você promete falar Toda a verdade Sobre o seu contrato? Sim Sim Acho estranho Estar passando tantos carros Aqui no interior da Bahia Normal Normal Eu fico feliz Eu fico feliz O povo ama O povo ama Me ama Trouxe toda essa galera Fica a ver aí o pessoal Fica a ver Olha, eu fico gritando Agora eu quero saber Olha, você vê as pessoas Reconheceram os populares Muita fama Sim Muita fama Então hoje você vai encontrar Tudo o que aconteceu Sim Sim Você pode parar de berrar a minha orelha? Sim E por que você tomou assinar o contrato? Porque eu sou o melhor de todos E cansava em parar Graças a Deus, pai Eu já entendi que você é o melhor de todos Que você é o melhor Se eu puder parar de falar isso aqui Por que você assinou o contrato Com o seu ex-empresário? Eu pensei que era um autógrafo Que ele era meu fã Você pensou então que era um autógrafo? Sim Graças a Deus, pai Você disse que tem conversas Tem tudo Tem tudo Seu ex-empresário De primeira mão você vai ver As conversas Peraí que eu não lembro assim E vai nos revelar agora Conversas exclusivas Entre ele e o seu ex-empresário Aqui no celular Sim Não tem Deixa eu ver aqui Aqui ó Vamos ver se Aqui está a conversa Sim Posso ouvir? Pode Sim Peraí Graças a Deus, pai Peguei mais um Sim Mas eu estou de que essa vez falava Receba Bom, áudio do gemidão Aí é sacanagem Felizmente Melhor de todos E quer saber Peraí Tem qualquer um Entendeu? Por isso que eu sou o melhor de todos Agora A pergunta que não quer calar Quem, além do seu ex-empresário Você diz que está te devendo dinheiro? É que eu falo seriamente a verdade, cabrinho A verdade? Monteiro Monteiro Aqui eu disse que o carro com o cabelo foi de pedreira Desgraçado Desgraçado Para, cabrinho Para de gritar na minha orelha Desgraçado Sai daqui Desgraçado Vai derrar na orelha É do outro Olá, aqui Roberto Cabrinho Mais uma matéria Estarrecedora Com desconexão Sem repórter Daqui a pouco Voltamos Sim Melhor repórter do mundo Tudo